Uma ordem religiosa do Rio Grande do Sul causou surpresa ao anunciar a construção de um santuário dedicado a Lúcifer. E não, você não ouviu errado. Realmente será inaugurado um espaço, um santuário dedicado a Lúcifer. E essa inauguração vai acontecer no dia 13 de agosto e lá eles vão contar com uma estátua imponente de Lúcifer que será um dos principais atrativos do local. De acordo com o representante dessa nova ordem de Lúcifer na terra, esse santuário será o maior do Brasil dedicado a Lúcifer. E nas redes sociais eles afirmaram que o templo abrigará essa estátua e servirá como palco de demonolatria e prática de altas magias negras alinhada com os princípios da instituição. E é claro que esse tema levantou-se um debate gigantesco nas redes sociais. Tendo em vista que Rio Grande do Sul passou por um sofrimento terrível que foi a questão das enchentes. É tanto que um jornal acabou trazendo à tona todas essas questões que após Rio Grande do Sul ter sofrido com essa enchente, eles irão agora inaugurar uma estátua de Lúcifer, um tempo dedicado a Lúcifer. E muita gente não gostou. E algumas pessoas, inclusive do Rio Grande do Sul, de Gravataí, se questionaram o porquê dessa inauguração, o porquê de fazer essa estátua, sendo que eles já sofreram tanto, já sofreram tantas percas. É claro que eu particularmente não concordo com essa situação, com essa inauguração, no caso essa estátua. Porém, eu tenho que entender que todos temos direito à liberdade de expressão. Eu tenho o meu direito de me expressar aqui e dizer que eu não sou a favor. Porém, eu devo respeitar quem é a favor e também a liberdade das outras pessoas. Porque nós somos livres para escolher qual religião devemos seguir, qual Deus queremos seguir e vida que segue. Ainda nas redes sociais, as pessoas se questionaram se a prefeitura de Gravataí estava envolvida, de certa forma, na construção dessa estátua. Se houve dinheiro público injetado nisso. Porque essa era a preocupação da população. As pessoas envolvidas nessa instituição religiosa, eles disseram que não houve nenhum dinheiro da prefeitura ejetado ali para a construção desse templo, para a construção da estátua de Lúcifer. A prefeitura de Gravataí também veio a público emitir um comunicado afirmando que não houve nenhum dinheiro público injetado nessa construção. E que, até então, eles nem sabiam que essa instituição estava para ser inaugurada, que eles iriam construir essa estátua, que eles iam fazer esse templo. Nas ruas de Gravataí, os moradores, muitos deles, expressaram muita insatisfação e também chamaram essa iniciativa de criar essa estátua de Lúcifer como desrespeitosa e um tanto perturbadora. Por outro lado, há aquelas pessoas que defendem e eles argumentam sobre a liberdade que as pessoas têm de cultuar quem e o que elas quiserem. Embora haja muita discussão nas redes sociais, a expectativa desse santuário dedicado a Lúcifer é que esse santuário se torne o centro de discussão e debate sobre a liberdade religiosa. É essa a expectativa das pessoas envolvidas nesse projeto. Eles querem que as pessoas debatam mais sobre o assunto, sobre a questão da tolerância, sobre a questão do respeito às diferentes crenças. No latim, Lúcifer significa estrela da manhã. Na religião cristã, se refere ao diabo antes dele cair do céu. Segundo as pessoas que estão inseridas dentro dessa ordem, o principal objetivo deles é promover a evolução espiritual das pessoas para todos aqueles participantes e desmistificar a imagem dos poderosos deuses, entre eles, Lúcifer. Para essas pessoas que participam dessas crenças, para eles não existem um só Deus e eles não seguem a Bíblia. Lúcifer, na visão deles, representa luz do conhecimento. E para eles não existe a queda de Lúcifer. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, as reações foram mistas. Há quem concordasse, há quem não concordasse. E teremos que esperar o desfecho dos próximos episódios para saber se a população de Gravataí vai aderir, se ela vai aceitar esse templo dedicado a Lúcifer. Como será a reação da população lá? E aí, o que você acha? Você concorda com a construção desse templo dedicado a Lúcifer? Ou você não concorda?